Como ter uma carreira de sucesso? Tem a fotografia como plano A, exato. Essa história de fotografia como plano B é complicado, mas, Robson, é fácil falar isso agora, com 12 anos de carreira e tal. Se você tem e quer se tornar fotógrafo e tem uma outra profissão, aproveita essa outra profissão que te dá estabilidade, que te dá dinheiro e comece a trabalhar mais duro, trabalhar algumas horas a mais. Foi isso que o meu pai fez por muitos anos. Meu pai levou a fotografia como plano B e depois plano A e a outra profissão como plano B e ao contrário. Dava certo? Dava. Todo mundo viveu, de certa forma, ok. Mas, quando eu entrei na fotografia, de fato, dentro da empresa, a gente decidiu tornar a fotografia o plano A, as coisas começaram a dar certo, porque a energia toda foi pra mim. Sabe quando não tem grana e tu diz, o que eu faço? A gente criava uma forma, um jeito de ganhar e de pagar as contas com fotografia. É isso que eu gosto da fotografia o seu plano A, é porque se tu não tem escolha, tu não tem aonde correr, você precisa fazer dar certo. E quando a gente quer fazer dar certo, a gente dorme uma, duas horas a menos, às vezes três, quatro horas a menos, a gente trabalha duas, três horas a mais até que as coisas dão certo.